Que galera do canal Como é que cês tão? Cês tão bem? Eu vou... Ir pra escola agora mesmo É mesmo? Mais tarde quando chegar talvez eu vou ver Supermópolis Hoje ainda Tem que ver essa série porque eu tô atrasado Então já sabe É mesmo? Se eu sair hoje eu vou filmar Boa! O que é isso? 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 Onde que eu jogo, quem for, sou humilde, ninguém sabe o que eu passo, entendeu? Sou humilde pra caralho, mano. Na moral, dá até vontade de chorar, velho. Eu tava sozinha, meu Deus, eu sou humilde, eu sou humilde, eu sou humilde pra caralho, velho. Eu sou um�a, se souber a alegria, um ambiente de qualquer pessoa, hoje, eu sou que eu tenho que falar pra vocês. Bom dia. Ah, olha, neném. Cadê o nome? Eu não entendi o que ele falou. Ficou cara de sono? Tá, então você vai. Vou colocar o boné pra frente é melhor. Vai aonde? Colégio? Uhum. É mesmo? Mas ela não sai agora do colégio não, neném. Vou passar um ano mais brazo pra ficar lá com a Rosane. Você vai sombendo. Não, você vai levar ela em casa? Porra. É mais ou menos. No canal, cheguei aqui na escola, agora vou esperar a minha namorada sair. É mesmo? Quando ela sair, talvez eu fico. Não. Fechou? No canal, tô no mar de brasa, tô indo pra casa pra almoçar. Fui. Quê? Tive na cozona. É mesmo? É só a gente. Então, pode ser que durante o tratamento a paciente vai ficar com a gente. Tô fazendo? Sim. Tô me ouvindo? Tô fazendo? Tô agora no ar? Eu não entendi o que ele falou. Tô agora, hein? Tá bem bom, só não tem dor de... Não, porque eu acordei cedo. Não é mesmo? Tô fazendo cedo, né? No canal, o que que eu tô fazendo hoje? Olha isso. Editando vídeo pra vocês. Tem vídeo pra caralho pra postar no canal. Cê é louco, mano. Cê é louco, cachoeira. É vídeo pra dedéu. É mesmo? Eu tô editando e vou postar. É, vai ser... Vai demorar pra postar os vídeos, porque é muito vídeo. Mas eu vou postando. É mesmo? Fechou? Hoje eu vou filmar vídeo com o Vitor Hugo mais tarde. É mesmo? Dormiu, ó? Tadinho, dormiu. Dormiu. Tá os vídeos aqui. Vai demorar muito, porque é 28 minutos de daily vlog. Nossa, Deus do céu. Vai demorar pra dedéu. Tchau, tchau, tchau.